Hoje nós vamos jogar com o Hades, que foi o meu último personagem que eu despertei aqui no servidor global e ele tá com os upskills bem estranhos, né? 1-2-1-2, fiz uma live pra jogar com ele e agora eu gostaria de mostrar a minha experiência de jogar com o Hades 1-2-1-2 e também fazer uma gameplay com ele pra vocês verem como é jogar no nível hard com esse personagem aqui. Então ele tá de Cosmos aqui, Cosmobile de lenta, né? Tá de Cântico, Mundo Inferior, sem Speed, só tem Speed aqui na Sabeno, Dente de Dragão e falando um pouquinho dos seus upskills, pra começar. Isso daqui até que eu acertei mais do que na média, ele tem metade das vezes que ele ataca, né? Na rodada 2 ele consegue colocar aí a marca da escravidão, é ok, mas se você usar essa habilidade aqui nível 1 ele só usa o contrato por uma rodada, é muito tosco, então tipo, teve uma vez que eu dei duplo turno pra ele eu ativei o contrato e fui dar o segundo ataque aqui e o contrato foi embora, isso mesmo, foi tipo deflash muito ruim mesmo e é lógico que dá pra deixar ele menos ruim o pano, essa skill aqui pro nível 2 já vai ficar razoável também referente a essa skill nível 2, fica jogável, podemos dizer assim ele não vai causar um dano tão grotesco igual é no nível 4, que seria a minha meta, vai aumentar 100% de dano você vê assim que o dano dele já começa alto, pra falar a verdade, e ele tem um compartilhamento de dano baixo mas pelo menos ele tá reduzindo o dano que ele sofre e causando dano no oponente, não é tão grotesco, mas pelo menos ele vai ficando mais tanker até a rodada 4, caso você ative na rodada 1, né, que dura por 3 rodadas independente de quantidade de ações que o Hacks tem. E tem um espectro, né, esse espectro, cara sério, a minha galera morria por um ataque base do Shun MN isso, eles ficavam com uns... o cara batia 6 mil de dano, eliminava meus espectros é muito, muito flop, tem que... essa skill aqui realmente merece aí ter um upskill decente para os espectros ficarem legal, que mesmo que, sei lá, fosse 100% de chance aqui eu usei muito o Hacks com a tripadeira, né, e a galera perecia na tripadeira, desesperados pela estupidez humana Eita! Ele tá falando de mim, velho? Sério que ele tá falando de mim? É isso mesmo? Puxa o carro E é isso, a gente vai testar esse time aqui primeiro E tem esse outro time que eu tentei fazer um time sem a June E tipo... cara, só a Frodite que imita, velho Cara, na minha eslava é só a Frodite que imita Independente se eu vou ganhar ou não Eu espero que vocês tenham alguma expectativa de como tá o Hacks Tipo, mesmo se ele tivesse Fus 5 Ai, eu não sei se eu estava gostando dele Porque eu estou testando ele na Arena de Hono do Era Sagrado Fus 5 E eu não estou gostando, e gostando menos ainda com essa build de fome que eu estou usando com ele Então, pra começar, a galera vai ver o legal que seria eu ficar se mudando no time toda hora Talvez eu use o time do Shiryu Eu espero que não venha nenhum cauta E Ogre Divino tá enchendo um raio de saco também Que não deixa eu jogar com o Hacks Que eu já desliguei Eu não tô nem aí se o Hacks vai ligar contrato ou não Mandei um fotos pra ele Ah, é por causa do Shaker de Virgem Vamos banir o Shaker de Virgem? Vamos, ele banir meu Tanatos? Aí ele vai poder jogar com o Tanatos, né? E eu não Bacana isso também O cara usando o Saori, é isso mesmo? Não, o cara mudou o time inteiro O cara apareceu com o Yoga Divino E... Tô nem aí A gente vai socar... Tudo na cara do Yoga mesmo Aí, os caras vão no Hacks Aí a gente vai nele também, ó Seu Rombado O cara tá com Milo, velho O cara tá com Milo Aí, ó É isso que dá, ó Vai enfrentar o... Nosso amigão aqui, ó Não, vou dar ataque básico Eu já vou tentar finalizar... Não, aí tem o Shun ali, né? Tem o Shun ali Ele nem vai poder usar aqui o Shuriko Divino O gerenciamento de energia dele também tá legal Como vocês podem ver Eu não vou conseguir finalizar o Shun Ó, o Yoga A menos que eu usei o Shun Mas acho que o Shun Não vai dar O Ricochete, né? Ah, vai que cola, né, velho? Sei lá Acho que não vai dar, não É o desespero pra eliminar o Yoga Divino Caramba Bateu 3 mil É muito vergonhoso Então, essa situação Que você não tá nem aí pro Hacks, tá? Então Pelo menos eu gerei um de energia aqui O que que acontece? Agora eu vou ter que usar Violência Diária no Yoga Divino Porque vocês estão ligados, né? Aí o Hacks vai ativar o contratinho dele Na rodada 3, né? Mas, vida serve Aqui, se você parar de bater no Shiryu Você faz o favor, né? Caramba, velho É num... Você não tá vendo que eu tô querendo acertar o mil? Cara, ele deu 6 ataques restos Que não acertou... 6 não, mais, né? Que tinha passivo aí Não acertou nem uma vez o mil É ridículo, é ridículo Deixa eu ver aqui Vamos dar ataque base Vamos ver quem que a gente cura A gente vai curar o mil Porque o mil já se cura sozinho, né? Aqui a gente vai dar aquela curada Porque o mil vai... O mil vai machucar Vai machucar Tá, mas você podia ter esperado O mil atacar, né, jovem? Você me ajuda aí Você joga direito, né? Você não sabe que hora você cura Agora ele ativou Mas é... Beleza, ó O Yogan não ia jogar na próxima rodada, né? Ó, o mil dele tá no shield O time do cara tá bem complicado aqui Que vocês vão ver sendo solado pelo mil Eu sempre disse que o mil é bom, né? Vocês sempre ouviram isso de mim Eu perdi minha violência de Ares ainda Ela virou lenda Cara... Perdeu uma rodada ainda? É isso mesmo? Deixa eu ver Ah, ainda perdi meu odisseus, hein? Nada a ver, velho Nada a ver Ó, pelo menos vocês vão ver no rádio Ativando o negócio É isso Caramba, hein, cara? E tem o Afrodite ainda Que jogou por último É isso Hip hearts Vamos pra segunda luta Que... Sem comentários, né? Aproveitando que tá chegando Essa segunda luta Não esqueça de deixar o meu lado pro canal Deixando seu like A sua inscrição, tá? E se possível compartilhar Porque eu saí do diamante 2 E já estou chegando No diamante 4 Graças A esse cara aí Que geralmente Eu falo que é bom Inclusive eu Mas... Sei não, hein? Tipo assim Se ele tivesse full 5 ali Eu iria perder de qualquer jeito Ele não ia fazer nada Porque eu enfrentei o Yoga Divino Mas aqui o cartão Shura Aí os meus dois times É fraco contra o Shura, né? O que a gente faz? A gente vai improvisar Isso mesmo Me foda-se pro Afrodite E vamos... Tem a violência de aros aqui Beleza Beleza Ele veio com o Shurinha e tal Minha galera Tá mais lenta A June do cara Tá mais rápida Do que o meu cano Meu Yoga Mas pelo menos Ele não vai conseguir Causar grandes danos Assim no mim Aqui a gente fica suave No ataque base A gente Utiliza esse rombado aqui Protege Né? Yoguinha A gente ativa o contra Aqui, ó A gente vai ativar no... Nele Por quê? Porque ele vai acabar com o meu time, né? Então vou colocar aqui no Yoga Eu vou colocar a marca no Yoga Aqui eu tô sentindo Que tá faltando Na verdade Uma cura, né? Faltou um Hot Seus aqui, né gente? Mas... Vamos ver o que vai acontecer Nas próximas rodadas Eu não sei como Eu vou eliminar esse Hot Seus aqui também A gente vai revivir, né? Sou rombado Mas depois a gente consegue curá-lo É... Como fala? Na rodada 3 a gente já começa Como é que se diz assim? Congelar o Hot Seus, né? Então a gente fechou Aí a gente vai colocar uma marca aqui no Shun Beleza, o que a gente pode colocar aqui? Vou colocar... Cara, eu não sei o que eu coloco Vou colocar no cano Tipo assim Isso não deve dar muita importância Porque o contato só durou uma rodada, tá? Então... Só pra vocês terem ciência disso Hum... Tô pensando em colocar no Shun Não Não, não, não Vamos aqui mesmo No cano Parou, né, cara? Beleza Ali o Shun dele Ele só vai conseguir tirar... O meu escudo na rodada 5 Ah, sério? Eu não... Olha ele Eu não reparei isso, gente Olha a minha Miss Play Bonita Bonita Aqui Deixa eu pensar agora Nossa, vai dar muito zica, hein? Será que ele errou também? Deve ter errado, né? Ah, bom no... Tô de seus, né, cara? Nó, véi Agora meu cano vai ficar descoberto Muita zica isso Nessa hora Mas a gente vai ainda Vai com tudo pra cima Vamos na June Ó, então Deixa eu ver Vou... Passar pro Yoga, né? Nossa, ainda tinha que acabar Com uma vida do meu cano Agora o cano do cara É de mim No meu cano A gente controla aqui Controla aqui Acho que eu vou deixar ainda Um pouquinho acumulado o dano aqui Aí, ó Por enquanto vocês estão vendo o Huggie jogando, hein? Por enquanto vocês estão vendo ele jogando Eu tô com medo do que ele vai fazer agora comigo É, se ele ativar os dois ataques do... Do cano Ele fica sem energia, né? Ah, beleza Mas o meu... Meu Shiryu ali vai perecer, hein? Não, o Shiryu... Toma Ó, vamos tentar finalizar aqui, então Isso aí, ó Isso aí Ó, ele eliminou Deixa eu ver se elimina o Shura Vamos eliminar o Shura Quer dizer... Quer dizer, porque... Quer dizer, eu não sei Vamos ver Tanca, tanca, tanca A gente vai lhe dar uma... Desicada aqui, né? Ó, vamos eliminar esse Rambado Aqui, ó Eu não deveria ter feito isso Eu deveria ter feito o quê? Eliminado o Afrodite dele Que tá assim Com os pontos de vida Gritando ali Mas, enfim A gente deu o meu display Eu poderia ter ganhado? Eu poderia ter ganhado, né, gente? Mas a gente aburra às vezes Nunca saberemos o resultado O realzinho resultado agora Foi isso É Mas é isso A gameplay do nosso amigo Rags Comenta aí o que você achou Principalmente dessa última luta Você achou que Teve alguma diferença do Rags ou não? Lógico que faltou um pouquinho de dano Mas também É porque o meu Rags Não tem muito dano também O meu está com 8100 De ataque corte Poderia estar bem melhor, claro Comenta aí o que você achou Da gameplay Eu apanhando pra caramba Aqui no PVP E claro Se você quiser ver Outros vídeos Outros revistas de personagens Tem a playlist Link nos caras E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui!